Olá gente, apareci, tá? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vou iniciar um vídeo pra vocês, que vocês adoram, que é vídeo de faxina. Gente, a última faxina que eu fiz na casa foi naquele vídeo que eu fiz. No caso, a última faxina pesada, tá? Que eu fiz. E hoje eu vou fazer outra porque está precisando, está no estado crítico desde o ano passado, que eu não passo faxina aqui em casa, né? Se não tiver piadinha, vou bem. Enfim, vou começar um vídeo pra vocês, arrumando toda a casa, a casa está bem bagunçada. O marido está em casa, então sabe como são os homens, adora bagunçar a casa, adora bagunçar as coisas que a gente arruma, não é mesmo? E vou mostrar pra vocês, ó. Aqui em casa temos uma regra. O último é levantar da cama, arrumar a cama, né? Como eu levantei primeiro e ele ficou na cama, que deveria arrumar ele. Pois é, ó. A cama como é que está? Não arrumou ainda. E tô vendo que eu vou ter que arrumar, não é mesmo? Roupa pra lavar, tá? Essa semana, fim de ano, não sei se na cidade de vocês estão bem assim. Falta água, fica sem água e aqui não foi diferente. Então, acumulei um cesto e minha máquina de roupa. Só que aqui não caiu muita água. Lá embaixo da casa minha avó caiu, então eu vou lavar roupa lá embaixo, tá? Pra poder estar me adiantando. E a máquina dela é bem maior do que a minha. A minha é de 8 quilos e a dela de 12 quilos. Então, eu vou me adiantar bastante. Ainda sobrou mais um cesto aqui, só que eu não vou lavar hoje porque, né? Eu não posso abusar porque a água tá caindo só quando quer, né? Enfim, tá aquela bagunça ali que eu não vou mostrar, tá? A benção. Vindo pra cá, tem, ó, essa louça, mas aquela ali pra guardar. E outra coisa, fiz uma faxina aqui no armário. O armário tá tendo um pouquinho mais branco, né? E o que mais? Ah, o quarto de luar, tem várias coisas. Conforme for passando a faxina, eu vou mostrando tudo pra vocês. E no final, eu mostro pra vocês o resultado final. Pretendo também lavar, não lavar, mas tipo, passar uma escovinha naquele sofazinho ali pequenininho. Vou botar ele pra secar aqui no sol. E jogar uma aguinha aqui na varanda que tá toda bagunçada. Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve também aqui no canal. E é isso. Um beijo e bora pro vídeo. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Dei uma pausa pra mostrar pra vocês como é que fica. Aqui na cozinha não tem o exaustor. Então, a poeira não. A gordura sobe pro teto. Vou mostrar pra vocês. Olha, subi na cadeira. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui em cima. A gordura todinha aqui. Essa parte que eu tava quase tirando, sabe? Mas com cifra é bem rapidinho. Tá vendo? A gordura, ela sobe pro teto. E fica toda agarrada. Ó, minha toalha. Minha toalha não. Isso aqui é tudo amarelo. Só que isso aqui eu tenho pra voltar água com tudo pra poder fazer a arrumação. Tá vendo, ó? Que ali não está. Mas na reta do fogão que tal. Tá vendo? Porque aqui já fica o fogão. Né? Então eu tenho que tirar toda essa gordura. Pra cá já não tem tanto. Mas tem só um pouquinho. Mas aqui, ó. É onde tem mais. Eu limpei esses dias. E agora voltou tudo de novo. O problema é. A gente queria comprar um exaustor. Exaustor que se fala? Uma coifa? Sugar. Isso. Exaustor. Não tem certeza nem o que eu tirei isso. Enfim. Só que não tem espaço pra poder instalar ele aqui, ó. Tá vendo? É muito pequenininho. Geralmente ele fica em cima. E não tem espaço. Né? Então por enquanto não tem que ficar assim, né? Não tem jeito. Mas... É isso. A gente vai voltar pra faxina aqui. Que eu já tô falando demais já. Vou voltar pra faxina. Vou colocar vocês aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver ele bem direitinho. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Botei algumas roupas no varal E aí 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 Botei E aí 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 Obrigado.